A extrema direta já percebeu uma coisa importantíssima, é que nós podemos convocar a identidade para duas coisas. Ou para juntar forças, ou para substrair, ou para dividir. E o que elas fazem é, nos levam para um beco sem saída, que é o da substração, da divisão. Dizem que uns são uma ameaça para outros. Sim, ou seja, se quer falar da substituição já é em si... É uma fantasia. É uma fantasia, ou seja, na verdade o debate sobre se há ou não substituição já é estarmos a cair no debate errado que não queremos fazer e que não tem nenhum sentido. O modelo capitalista é um modelo que não é viável para a humanidade. É um modelo inviável para a humanidade. E eles sabem que a sua sobrevivência depende da viabilidade do modelo capitalista. O que é que podem fazer para fazer acreditar às pessoas que têm que nos defender, têm que defender o modelo que nos permite os nossos privilégios, para que nós possamos continuar a mandar em vocês. Então, precisa criar um pânico, precisa dizer que nós estamos a ser invadidos, nós vamos a ser substituídos. E é como se... Até... É quase uma espécie de negação da própria ideia de ciência, não é? Da dinâmica da cultura. Aliás, se nós juntarmos isso a outras questões, como as questões climáticas e ambientais, é negar em absoluto para manter. É.